Vamos nessa, bom dia, bom dia a todos, vamos iniciar mais uma mentoria aqui para ajudar mais uma pessoa, mais um advogado, com muita amor e carinho, tá bom? Lembrando quem faz tudo, não faz nada, seja especialista, foque no ramo, né? Tá bom? Então fica a dica aí. Vambora! Tem coisas que só advogado, né? Pode ensinar você, porque advoga, porque passa, né? No dia a dia, as batalhas da vida na advocacia. Agora sim, cheguei! Tudo bem, doutor? Bom dia, parabéns pela elegância, viu? Olha que camisa linda, parabéns, doutor, que orgulho! Já, mais que um colega, ganha um amigo aqui, viu? Mais que um professor, você ganha um amigo, quero o teu bem, tô aqui para te ajudar, com muito carinho e humildade, e essa conversa vai ser como se a gente estivesse comendo um bolo de fubá e tomando um cafezinho, que olha, muita coisa mais gostosa, né? É. Ah, ó, direito molhado de azê, inventário de azê, uso capião, nossa senhora, muito feliz, muito feliz. Ó, fico arrepiado. É, que legal. Sou contador, tenho uma pós em finanças, tenho uma pós em gestão empresarial, aí veio o plano B de carreira, eu falei, eu vou lá na frente, depois de me aposentar, eu vou fazer a minha antiga paixão, vou advogar. Que legal, que legal. E aí, então, fiz direito, fiz uma pós em direito imobiliário, tô terminando o curso do professor Jair, e o meu próximo projeto é a sua pós. Faz sim, eu tenho muitos alunos na minha pós, doutor, doutor Silvio, na minha pós eu tenho, acho que, acho que eu tenho mais de 100 advogados que já fizeram outras pós de imobiliário, mas eles falam, professor Júlio, após o que eu fiz de imobiliário, eu aprendi uma revisão de direito civil, não é imobiliário da verdade, é mais ilusão. E a sua, professor Júlio, com todo o carinho, a sua você ensina quanto cobrar, como fazer, você fala quando erra, quando errou, quando passou nervoso, quando acertou, porque a gente tem que contar as histórias tristes e boas, né? Certo, perfeitamente, muito bom, muito bom. E aí, nesse meu projeto, eu falei, eu preciso focar no ar do direito. No começo, você fica meio perdido, e apenas três anos atrás, aí, eu... Porque, então, eu criei a SP Carmo, a Advocacia e Constituição, pra gente trabalhar em dois segmentos, regularização de imóveis e inventário, só. Legal. E tem dado muito certo, tem dado muito certo, só que eu não preciso, até porque aí, com 58 anos, a gente não pode errar mais, né, professor? E também não podemos ser mais uma multidão, né? Claro, e outra coisa, Silvio, com muito carinho, viu? Você não pode passar nervoso, sabe? Eu também não quero mais passar nervoso, eu tive um infarto, né? Fiquei internando, eu treinei sete dias, quase fui embora, quase parti. Ou seja, o que eu aprendi com isso? Que a gente tem que fazer tudo com amor, com qualidade. E se a gente percebe, é um momento que a pessoa do outro lado é agressiva, quer um mapilho novo, cai fora, sabe? Nós não precisamos, doutor, nós não precisamos de cliente ruim. E ruim que eu falo, ruim de caráter, ruim de controle emocional. Mas como diz o Silvio Santos, o sábio Silvio Santos, mas vá pra lá, oi! Mas bem longe mesmo, né? Se quiser, nós já temos dica. Eu, com base nesse projeto, eu era de Maringá, do Paraná, estou aqui em Goiânia há cinco anos, e resolvi fazer o teste inicial aqui e terminei de reestruturar a empresa e resolvi ficar por aqui, até porque é só eu e a minha esposa. E aí, tem dado muito certo, tem surgido alguns casos aí, e eu tenho dois casos pra gente trazer aqui. Eu tenho algumas dúvidas, apesar de eu estar bastante, ser bastante aplicado nisso. Conta comigo, viu? E quando for fazer a pós comigo, eu ficarei muito honrado, muito feliz. E vamos nos encontrar no plantão de dúvida, tá? E qualquer hora vem tomar café comigo no escritório, ficar feliz também, tá? E eu fiquei emocionado de você ter as minhas obras, fiquei muito feliz.